Fala aí mais um vídeo do canal Clash On, rapaziada, olha esse nível de herói, tô farmando demais, incrivelmente nível 15 Pra quem tava com ele há séculos, há décadas, no nível 12, tamo muito bem, já upamos aí ele pro 15 e aumentou o nível da habilidade dele Agora a habilidade dele está nível 3, dando aqui 4.5 segundos de imortalidade pras tropas Rapaziada, pra upar ele e pro 16, vão aquelas incríveis facadinhas de mil, mil nada, 9 milhões e 100 mil Isso é louco, muita coisa, e cara, olha o Rei Bárbaro, 28 já, ontem eu upei mais um nível dele e hoje já tô com 111 mil de Dark Tô farmando no estilo cismado, rapaziada Bom, então, é pra isso que eu tô aí, pra mostrar pra vocês como que tá o farm aqui na Liga de Tan Tô subindo o troféu só farmando, rumo a lendário aqui nessa porra Já sou lendário no Clash Royale, nada mais justo ser lendário no Clash of Clans também A porra toda acelerada, já gastei 10 mil gemas gemando 3 níveis aqui do Rei e mais 3 níveis aqui do Grande Guardião Sente só, rapaziada Registros de ataques em menos de 20, não, em 20 minutos, que deu um ataque ao outro Eu consegui nada mais, nada menos que 13 mil de Dark nos dois ataques Mais 1.800 de bônus de cada ataque Totalizando aí 15 mil de Dark em 20 minutos E tem rapaziada aí que leva tarde toda, uma semana, tem gente que leva até mês pra pegar o Rei Bárbaro Que custa só 10 mil Então é pra isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra mostrar pra vocês o quanto é impressionante o cara conseguir Dark nas Ligas Altas Vou mostrar aqui pra vocês o primeiro ataque Vamos lá Tô atacando o Baloeiro, sente só, Vila abandonada total, rapaziada 650 mil de ouro e 600 mil de Elixir Comecei aqui metendo todos os balões, todos os servos Já metendo o Grande Guardião, level 15 Ostentando Elixir aí Vamos lá, os balãozinhos entrando, metendo bomba na cabeça de tudo Já congelei aqui a Torre do Mago e a Torre Inferno E a Artilharia Águia É sair em level 40 aqui Temos que esses manelos, os servozinhos já estão cortando giro Morreu muito rápido Deu nem chance Vamos lá, os balãozinhos cortando giro aqui também Botei 2x sem querer, vamos voltar pra 1 aqui Torre do Mago já vai capotar junto aí com Vou soltar aqui os meus heróis pra capotar essa Torre do Mago, sente só Vamos ver aqui Grande Guardião cismando no Rei Bárbaro Vai capotar ele já já E agora eu já vou entrar por aqui com os meus heróis Rei Bárbaro level 28 e Rainha Arqueira level 40 Temos que cismar, rapaziada Eu tenho que botar esse Rei Bárbaro no mínimo level 30 Pra me ajudar muito aí nas minhas estratégias E pra facilitar a minha chegada à Liga Lendária no Clash of Clans Vamos lá, olha só Grande Guardião Mito Levando o centro de vila sozinho Já que essa Torre Inferno tá apagada O cara deixa abandonar uma vila é foda né molecada Vamos lá, Rei Bárbaro 28 fazendo aqui a limpa nos canhões Já vai mirar aqui no pote de Elixir Negro junto com a sua esposa Rainha Arqueira level 40 Vamos indo, 66% Uma estrela até agora O Rei aqui, o Grande Guardião já vai capotar o centro Vamos levar mais uma caralhada de recursos Vamos lá, Rainha Arqueira, bota o Fenty Você é foda mulher Vamos lá, temos que ainda levar Vocês vão ver aqui o Grande Guardião Mito nesse ataque Ele vai levar praticamente o Elixir Negro todo ali sozinho Vou acionar o poder da Rainha já já Antes que ela morra Vamos lá, Rainha Vamos lá, limpa tudo Dá ali no meio Limpou agora a Torre do Mago E agora o Grande Guardião contra a Tesla Quem será que venceria? A Tesla ou o Grande Guardião? Oh meu Deus, quem será? O Grande Guardião lá viu O 15 já é forte, rapaziada Conseguiu levar a Tesla sozinho E ele mesmo vai levar todo o Elixir Negro pra casa Totalizando aí um farmzinho humilde Estamos na humildade Só 6.500 Dark Mais um bônus de 1.800 da Liga Titã De boas, tranquilo 85% será que nós vamos fazer? Vamos lá, leva essa cabana de construtora aí Levamos e agora a Tesla vai fritar o nosso Rei E eu cancelei o ataque antes pra ele não ser fritado E não ir pro caixão Ele ficar em pézinho lá na vila Bom rapaziada, 85% nesse primeiro ataque É coisa demais Mais 6.200 de Dark 650 mil de ouro E 540 mil de Elixir Vamos voltar aqui que eu quero mostrar um outro ataque Que deu merda Foi zoeiro Vou mostrar aqui pra vocês Eita cara, tô me embabacando todo aqui Vamos lá Registro de ataque 99% Aquele 1% é vagabundo Vamos começar por aqui Soltando os dois heróis E a estratégia aqui foi limpar toda a lateral da vila Pra não atrapalhar os meus balões Meus balões saí cismando Voando a todo vapor E levando todas as construções da vila desse moleque É isso aí Vamos lá Rainha Arqueira batendo aqui na Torre da Arqueira Levando o Morteirinho agora Rainha Arqueira levou 24 Com certeza da Renu Kib Vamos lá Duas flechadas e já capotou a Rainha Arqueira Dele, do inimigo Foi muito rápido Levando aqui também Outra Torre da Arqueira O pedestal E ainda vai conseguir finalizar uma Tesla 18% 19% Só com os dois heróis E agora nós vamos colocar Todos os balões empilhados aqui Pra levar primeiramente a defesa águia E tentar já mirar no pote de Elixir Negro Vamos nessa Estou enrolando aqui Porque na hora eu estava pensando o que eu ia fazer Isso é louco Vamos lá Todos os balões já estão cismando aqui Entrando na vila dele Dando com os dois pés Já estamos indo pro centro A habilidade do Grande Guardião foi ativada Pra gente capotar a defesa águia Que incomoda muito E ela já foi pro saco Tá invadindo ali Levando a primeira Death Air que tá do lado do CV E agora vamos levar A X-Besta E o armazém já foi pro saco Rapaziada O servozinho já cataram tudo Já estamos com 5 mil de Dark Muito Dark E agora Temos que levar esse aqui Essa broca aqui Que tá com algum Darkzinho nela Temos uma Lava Pup Batendo nela Será que vai sobreviver Acredito que não Ou vai Porque os balões estão tudo aqui E vão levar A Torre da Arquira E se for possível Ainda vão conseguir levar A Torre do Mago Será? Será mesmo? Quase Quase levaram Mas não tá atrapalhando Olha ali Lava Pup Mito Finalizando com todo o Dark Desse rapaz Mais dois Lava Pups Mitando aqui Levando o CV E nós ainda temos uma chuva De servos e Lava Pups Aqui misturando Pra fazer toda a limpeza Da vila Já que não tem mais Nenhuma defesa em pé Só a Torre do Mago E o Canhão Então vamos lá Os Lava Pups Estão fazendo a limpeza Faltando assim 120 de Dark Que tá armazenado Nesse centro da vila Rapaziada É muito da hora Eu tô curtindo demais Voltei a todo vapor No Clash of Clans Vício Nossa Vício total Não tem nem como falar Esse jogo aqui Quando o cara pega Pra jogar mesmo Não sente só rapaziada Os servos conseguiram Levar a Torre do Mago Mas faltando um segundo Não conseguimos Dar um PT nesse cara Por causa do tempo Aquele 1% é vagabundo Mais 6.973 De Dark Praticamente 7.000 Mais 1.800 de bônus Foram farmados Com sucesso 500.000 de ouro Muito top Quem curtiu aí Quem tá fortalecendo Com aquele like Eu agradeço de coração Vocês que são foda pra caralho O canal chegando aí Rumo a 1.000.000 de inscritos Já passamos do 500.000 Que é o mais difícil Agora tamo muito perto De chegar Na casa do 1.000.000 Quem curtiu o vídeo Quem curtiu Vê que dá pra farmar aí 15.000 de Dark Em menos de 20 minutos Aqui na Liga Titã Incríveis 15.000 Fortalece Bora cortar giro Nesse like Vamos ver se esse vídeo aí Passa de 15.000 likes O tanto que a gente Conseguiu de Elixir Negro Bom rapaziada Um abraço Tamo junto sempre E é isso aí Quem é novo no canal Se inscreve aí Tamo junto Cismar Troncas Tchau 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 Tchau